Ainda não tá bom, a gente sabe disso. A gente sabe o que pode melhorar e vamos melhorar. Temos alguns detalhes pra ajustar, mas de degrau em degrau a gente vai ajustando, a gente vai arrumando e pra assim conquistar nossos objetivos. Agora eu te faço a pergunta, pelo que o Rio vem conquistando dentro da Copa do Nordeste, líder do grupo, você também sentiu a ausência da torcida hoje aqui no estádio? É, eu e o pagante, se não me engano, eu escutei no meio do jogo, esperava um pouquinho mais, acho que a nossa torcida tem força pra vir e fazer daqui um caldeirão, fazer daqui o nosso décimo segundo jogador e assim nos fortalecer dentro de campo. Agora nessa maratona veio um descanso, hein? Nossa, a gente tava precisando, essa batida foi forte fora de casa, ainda bem que o jogo é quarta-feira devido à desistência do comercial, né? Então vou aproveitar pra descansar, corrigir os erros e chegar bem contra o 4 de julho.